P-p-pobre das coras, sou sempre de redes coras, sou sempre de redes coras, sou sempre de redes coras! Aboneiam-se, trocam cumprimentos Enaltecem-se e falam Raramente dizem alguma coisa São sempre as mesmas caras Será que alguém ali vive? Alguém? Ninguém? Raramente sorriem Sou tão gargalhada Sangam-se, trocam ciliões Pelo poder de estar à janela Sangam-se, trocam ciliões Pela glória de estar à janela São sempre as mesmas caras São sempre as mesmas caras São sempre as mesmas caras